Olá, meus amigos, aqui é o professor Edomar Cunha, mais uma vez, sou terapeuta holístico, iridologista, professor de iridologia, trabalho com terapias naturais há 30 anos e também sou nutricionista. E você deve estar se perguntando, iridologia, o que é iridologia? Iridologia, meu amigo, minha amiga, é uma ciência que permite avaliar o estado funcional do seu corpo através das imagens contidas no olho, na parte colorida do olho, na íris. Eu não sei se você já foi ao médico alguma vez. Quando você vai ao médico, qual é a primeira pergunta que o médico lhe faz? Qual é o seu problema? O que sente? O que dói? Por que você está aqui? O médico vai depender de algumas informações suas para montar um quadro clínico, uma avaliação, ou até te encaminhar para exames à parte. A iridologia não faz parte da medicina convencional, portanto nós não fazemos diagnóstico médico, mas fazemos uma avaliação holística. Holística vem de holos, integral, ou seja, avaliamos o estado físico, mental e emocional através dos seus olhos. E como é que é esse procedimento? É simples. Depois de você preencher uma ficha, a primeira exigência minha é, não me conte nada. Deixe o seu olho falar primeiro. Eu vou pegar uma lupa, uma lanterna, eu vou iluminar o seu olho e através de observação, vou anotar alguns sinais, depois vou fotografar o seu olho com um equipamento próprio criado para a avaliação iridológica, ok? E vou registrar isso no computador e aí frente a frente com você, eu quero te mostrar como está funcionando o seu corpo. A iris nos dá condições de ver a tua genética, a tua predominância genética, se tu herdou mais o lado do pai ou da mãe, a influência desta genética na tua saúde agora, os teus órgãos de choque, os teus pontos fracos. Eu costumo brincar que cada um de nós, quando nascemos, uns mais, outros menos, nascemos com alguns botõezinhos e cada botãozinho tem uma palavrinha em inglês. Start. Partida. Início. Você nasce com o botãozinho para diabetes, nasce com o botãozinho para alergia, nasce com o botãozinho para uma doença renal, cardíaca, ou até mesmo para ter um quadro de depressão. Mas isso não é destino, não quer dizer que necessariamente você precisa adoecer. E através da íris, eu vou ver onde está a tendência e onde já está acontecendo a disfunção. E aí vou te orientar o quê? Uma orientação holística, que também envolve hábitos alimentares, correção das causas, o olho mostra a causa do seu problema, ele não vai mostrar o sintoma, mas ele pode mostrar a causa. E aí eu vou te dar um norte, o caminho da saúde, que pode muitas vezes ser um alimento, o uso mais constante de um grupo de alimentos, ou a exclusão de outro grupo de alimentos do seu cardápio, orientação com plantas medicinais, com fitoflorais, orientação com suplementos terapêuticos. E olha, eu estou há 30 anos, muita história já aconteceu, muita água já rolou debaixo da ponte, e eu tenho tido a satisfação de ter ajudado milhares de pessoas por esse Brasil afora. Pessoas que tiveram sua vida mudada completamente, pessoas obesas que emagreceram, pessoas que viviam no fundo do poço, num quadro de depressão, hoje estão livres da depressão, pessoas que, por exemplo, sofriam diariamente do estômago. Imagina, ontem ainda eu avaliei um rapaz, e quando eu fotografei o seu olho, mostrei para ele, olha, está vendo esse sinal aqui, ó, aqui é um sinal ligado à tua válvula cardia, um sinal de refluxo, com possível quadro de azia, de refluxo, e aí ele contou, olha, é eu vacilar um pouquinho e eu sofro demais de azia. Está ali, ó, mostrando na sua íris, né? Ah, por que vive em depressão? Olha só, a relação, por exemplo, do teu intestino, o segundo cérebro com o quadro mental, tá? A relação de um trauma, ainda hoje avaliei a íris de uma pessoa, que mostrava traumas emocionais, é, conflitos com a sua sexualidade, por causa de situações vivenciadas no passado. Então, os olhos, meu amigo, minha amiga, são realmente a janela do corpo e o espelho da alma. Então, se você tem alguma situação clínica irresolvida, eu não digo nem irresolvível, porque não existe situação para a qual não haja uma solução. Existe um provérbio médico francês que diz assim, Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Eu mudei esse provérbio e hoje eu digo, na medicina e no amor, nunca diga não. Não tem mais jeito. Sempre há uma solução. E eu quero dizer a você que eu estou aqui para te ajudar no que for necessário. Na descrição desse vídeo, tem os meus contatos, e curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, né, no seu Facebook, com os seus amigos, pelo WhatsApp, e eu teria o maior prazer de te encontrar e te ajudar a mudar a sua vida, tirar você desta frequência de doença. Sabe, tem pessoas que estão sempre numa frequência de enfermidades. Eu tenho certeza que a tua vida terá sido uma antes de uma avaliação da sua saúde comigo através da eridologia e será outra a partir desta avaliação. Então, conte comigo para ajudar a sua saúde.